Olá a todos, todas e todes! Eu sou o Jean-Marie Nogueira. E eu sou a Amanda Falcão e essa é a Agendinha Funesc. Mostrando aí uma semana apinhada de alternativas. Isso aí! Nessa terça-feira, dia 6, Jean-Marie vai mediar mais uma edição do Painel Funesc. A partir das 7 da noite, no canal da Funesc no YouTube, ao vivo. O Bate-Papo vai contar com a presença dos professores Valdo Nóbrega e Cássia Virgínio. E também esse fofo que é o Nemo, intérprete de Libras, maravilhoso, que eu já estava com saudade. Muita saudade mesmo! E na quarta-feira... Ei, o tema, Jean, vamos lembrar do tema! O tema Cultura Surda e Pesquisa Acadêmica. Silêncio quebrado pelo saber. Eu amei esse tema, por isso que eu não deixei passando. Maravilha, você não pode perder não, vai ser muito massa mesmo. Na quarta-feira, também, às 7 da noite, tem mais uma edição do De Repente na Rede. Uma edição especial, comemorativa, de um ano do De Repente na Rede, aqui na TV Funesc. E Ponaxis Vila Nova vai mostrar o melhor do Repente e do Improviso. Isso aí, a partir das 7 da noite, tá bom demais. E na quinta, dia 8, Jean-Marie vai apresentar mais um programa Espaço Cultural na Rádio Tabajara. Das 10 até a meia-noite, somente com músicas da Sena Paraibana. Ah, e ainda tem uma entrevista com o cantor e compositor Manny Carneiro, que está lançando o EP Novo na Rádio. EP muito massa mesmo! Na sexta-feira, você já sabe, é dia de entrevista Funesc. 7 da noite, no Instagram da Funesc, vou bater um papo com o ator Daniel Porfino. E também com a dupla Fábio Campos e Mariana Abreu. Eles estão no elenco do longa-metragem Paraibano, Incursão, premiadíssimo! Vale muito a pena! É isso aí, a entrevista de Funesc começa às 7 da noite, ao vivo, no Instagram da Funesc, como Jean-Marie Mogueira já havia dito. E essa é a nossa agenda Funesc, mostrando que a gente não para e eu já estava roxa de saudade. Tu não estava, Amanda Falcão! Até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!